Estamos aqui no bairro da Jordoa, onde acaba de acontecer um assassinato, né? Aqui a gente vê as imagens do corpo do cidadão lá estendido, né? O pessoal do IML já chegou aqui, no local, né? E vamos conversar aqui com o Gutenberg, né? Não, Edson. Como é que é? Edson. Edson. Edson, você é? Eu sou investigador. O investigador de polícia, Edson, que está aqui comandando os primeiros levantamentos que a Polícia Civil está fazendo no local. Edson, quais são os dados que você tem a informar? Olha, a princípio nós temos só o nome dele, que é Ricardo dos Santos Mendes, conhecido por cara de cavalo. Ele é menor, nascido em 10 de nove de 1998. Já tem passagem pela polícia? Já é conhecido pela polícia? Provavelmente. Eu não tenho conhecimento. A única informação que vocês têm a dar nesse momento é só essa, né? Só essa. Ok. Mas ele é daqui da área da Jordão? Segundo aí, no momento, ele é aqui do Coroado. Coroado, né? Então, temos aí, portanto, as informações do Edson, comissário de Polícia Civil, né? E esse assassinato aqui, o caso, o levantamento todo, o inquérito policial vai ocorrer em qual distrito? Segundo DP. Segundo DP, que é o delegado lá? Ok. Começamos com o Edson, é policial civil, né? Prestando aqui informações ao SJ Notícias. E aí são as imagens aí. O segundo, o próprio comissário de polícia, ele é menor de idade, né? O baleado, está aqui o corpo estendido ao solo. O IML chegou nesse momento, né? Já está aqui. Já fez o primeiro levantamento, entendeu? Populares aqui em volta do corpo. Estendido ao solo aqui. Segundo tomamos conhecimento ainda há pouco, ele já teria passado pela polícia, né? É menor que já havia praticado assalto. Segundo informações, não há nada confirmado. A gente vê, observa a imagem do pensão da polícia civil aqui, ó. Viatura da polícia civil. Fazendo aqui os primeiros levantamentos deste assassinato ocorrido na manhã desta terça-feira de carnaval, aqui em São Luís, no bairro da Jorpeira. Nesse momento aqui o corpo vai ser retirado do local, né? Para ser aí transportado para o IML. O PSJ Notícias acompanhando aí o trabalho do pessoal vizinho, do pessoal do Instituto, do Métrico Legal, né? Nesse momento vai colocar o corpo do indivíduo na cabeça. É só o pessoal nesse ano que está colocando o corpo do Edson. Vamos tentar conversar aqui com o pessoal do Icrim? Não. Leva. Leva ali, ó. No famoso. Vamos botar lá em Icrim. Vamos tentar conversar aqui com o pessoal do Icrim? Ele foi alvejado com quantos tiros, senhor? Quatro tiros. O seu nome é? Perito Sidney. Perito? Sidney. Sidney, Perito Sidney. Quatro tiros, né? A altura dos tiros. Hã? A altura dos tiros que ele foi alvejado. Tiro do que ele foi alvejado. Tiro do que ele foi alvejado. Nós tivemos aí... Nós encontramos uma documentação. Infelizmente, do senhor Ricardo. Ele estava conduzindo a moto e foi alvejado por quatro disparos. Ali veio caído. Ali do ponto quarenta. Já encontramos as cabras no local. Agora o que foi possível? Mais outro. Porque eu tenho visto que houve uma situação onde ele foi também atingindo com um disparo na mão esquerda. Seria uma defesa? Não, não. A mão esquerda deve ter sido no momento em que estava realizando um disparo. Algum tiro... Se quiser concluir os nossos trabalhos aqui. Aqui a imagem do INL. O que é o INL? Nesse momento o corpo está sendo levado para o Instituto Legal de São Luís. Essa moto que o indivíduo conduzia. Onde é que é a placa da moto? A placa aqui estava nessa moto quando foi alvejado. Vamos conversar aqui com o policial civil. Qual o primeiro levantamento aí que vocês fizeram? Olha, ele foi vítima do Missivo aqui nessa travessa, mas ele é morador do bairro do Coroado. O nome dele, o juro dele é cara de cavalo. Agora o nome dele é Ricardo. Já tem passagem pela polícia, ele? Provavelmente, nós vamos checar isso aí. Ele é menor de idade, é? Ele é menor de idade, ele é de 98. Aí começamos com o policial... Ricardinho. Ricardinho, né? Ricardinho também está fazendo parte aqui desse primeiro levantamento que está sendo feito pela polícia civil aqui em São Luís. Do bairro da Jordoa para o SJ Notícias em São Luís do Maranhão informou o Stan e Johnny.